Cara, uma das conversas mais esquisitas que eu vi nessa fazenda. Deolane perguntando quantos tiros o pai da pétala levou no carro blindado. Eu li alguns comentários aqui dizendo que o pai da pétala é assaltante de joalheria e que pétala não é crente de coisa nenhuma, é crente de Taubaté. Vamos ver o que tá pegando. Lá. Seu pai tomou quantos tiros no carro? Cinco. Ah, tá. Só cinco. Só cinco. Mas carro blindado também é luxo, não pode ter. E aí o carro deles não são não. E se for, não adianta que eles andam tudo com o vidro abaixado. Porque eu nunca vi ter tanto calor. Que conversa mais, sei lá, desconexa, né? Mas o que aconteceu aqui foi que a galera falou que o paizinho dela é assaltante de joalheria. Outra lá, porque o pai dela era ladrão de joias, né, bonita. Fala crente de Taubaté. Normal, é bandido. Cara, que loucura. Comecei a seguir a pétala nesse dia dessa história. Parei de seguir no mesmo dia. Disse Eli. Cara, loucura, viu, cara? O negócio é pesado aí. Então, quer dizer que o pai da Débora, segundo a galera aí, assaltante de joalheria, alguém consegue me responder essa resenha, alguém consegue me mandar essa matéria, eu vou pesquisar, viu? Vou pesquisar. Eita, nós. Se inscreva no canal, ative o sininho e já já a gente traz, tem muito mais vídeo aqui pra trazer. O canal tá bem flopado. Então, simbora. Tchau.